Bom dia! Hoje na nossa aula de Geografia vamos falar um pouquinho sobre a formação da população. Abre seu livro na página 300 e vamos falar um pouquinho sobre a população do nosso Brasil, a população do nosso município, não é isso? Então, entre os séculos XVI e XVII, a população começou a se formar com os seguintes povos, com os indígenas, com os europeus e com os africanos. Então, no século XVI e XVII, a população do Brasil começou a se formar pelos indígenas, pelos europeus colonizadores e pelos africanos, correto? Como assim? Os indígenas habitantes de terra que formaram o território brasileiro, os europeus colonizadores, principalmente portugueses, que ocuparam e dominaram as terras que formaram o território do Brasil. E os numerosos grupos de africanos, que foram escravizados e trazidos forçadamente para o Brasil. A partir do século XIX, outros grupos de imigrantes, como italianos, portugueses, espanholos, japoneses, alemanos, turcos, sírios e libaneses também migraram o Brasil e participaram da formação da população. Então, nós temos completa consciência, pela convicção que no Brasil não existe só brasileiros, não é isso? No nosso Brasil existem vários povos. Então, o nosso Brasil foi... A população brasileira é rica em diversidades. São vários povos que existem no nosso Brasil. Na página 301, fala um pouquinho sobre a população do município. O que está falando um pouquinho aqui? Está falando que alguns municípios têm aquela cultura, uma cultura de uns povos que não são brasileiros, mas que permaneceram a cultura em alguns municípios. Como, por exemplo, podemos ver aqui nessa fotografia, no Paraná, os ucranianos realizando uma festa com comidas e roupas típicas. Então, lá no Paraná, na cidade de Antonina, que é uma cidade já que eles emigraram ali, que eles vivem ali, então eles realizam essa festa com roupas, comidas típicas da região deles, da Ucrânia. Podemos ver também aí os indígenas, os indígenas nas redes, como podemos ver do lado, e isso aí é na Amazônia, na Amazônia, né, Amazonas, os indígenas descansando, é isso? E aí podemos ver que é um habitante indígena, né, que aí vivem os indígenas. Mais abaixo um pouquinho podemos ver em São Paulo, né, um lugarzinho lá em São Paulo, a maior concentração nesse lugar é os japoneses, aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. E aí é em 2019, então, assim, esse bairro é marcado pelos japoneses, correto? Então, aí fala um pouquinho sobre as populações, sabemos que o Brasil é rico em população diversificada. A variedade de população, da variedade de povos no nosso Brasil, correto? Um grande beijo e até a próxima!